Fala meus queridos, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui para falar de um grupo muito especial do nosso dia a dia. Na verdade, muitos de vocês estão conhecendo esse grupo agora, através dos meios de comunicação, através de tudo aquilo que tem sido dito. Chegou a hora e a vez de vocês aprenderem quem são os vírus. Então segura aí, vamos lá! Galera, os vírus eles correspondem a um grupo de organismos que não tem vida. Então até esse termo organismo é um tanto quanto complexo, porque o organismo ele é algo que tem vida. Então a gente utiliza esse termo organismo, mas na verdade ele não é nem um organismo. Ele é uma estrutura proteica, a base de um cristal, um cristal proteico que abriga um material genético e esse material genético é super infectante. Então é isso que é o vírus. É muito mais difícil de se entender do que se imagina, tá? Mas eu vou facilitar isso aqui para vocês. Assim que a gente começa o estudo dos seres vivos, nós começamos estudando as regras taxonômicas, as regras de classificação e posteriormente a gente começa a estudar os vírus. Por quê? Porque eles são os organismos mais simples que a gente tem. Eles não pertencem a nenhum reino, como eu escrevi lá em cima, vírus num grupo sem reino. Na verdade eles não têm reino porque não são seres vivos. E os seres vivos estão enquadrados em reinos. Mas por que eles não são seres vivos, pessoal? Veja só, a principal característica que define um vírus como não vivo é o fato deles não apresentarem células. Isso se deve ao fato de que existe uma teoria chamada teoria celular que vai dizer que tudo que é vivo depende de células. Assim como a gente sabe também que na biologia tudo que é vivo depende de água, então a gente procura água para afirmar que existe vida ali. Se não tiver água não tem vida porque a gente não conhece forma de vida que não dependa da água. Nós também na biologia não conhecemos nenhuma forma de vida que não tenha células. As únicas formas que a gente conhece que atuam junto da gente com algum tipo de mecanismo que não tem células são os vírus. Então existe uma linha de pesquisadores que tenta hoje, que acredita na hipótese de um vírus poder ser enquadrado como um ser vivo. Mas de fato ele não é. Ele não é enquanto a teoria celular se mantém de pé. É que esses cientistas apoiam a teoria genética, a teoria de que o que é vivo é o que tem material genético. Só que aí iríamos numa outra frente. A gente poderia falar que a mitocôndria, que é uma organela dependente da célula para viver, ela seria um organismo vivo. Basicamente porque a mitocôndria ela tem material genético. Enfim, o cloroplasto tem material genético, tem muitos organismos que tem material genético. O vírus também é um deles e a gente está aí na margem de que ele não é um ser vivo, tá bom? Apesar de a todo momento ser feito esse questionamento dentro da própria biologia. Lembre-se, a biologia não é uma ciência exata ou engessada. Então a qualquer momento a gente pode entrar dentro de uma nova tese, de uma nova teoria e aceitar isso muito bem. Mas até o momento os vírus são seres acelulados. Isso a gente já sabe, isso não é teoria, isso é verdade absoluta. E a gente não considera como ser vivo um ser que não tem a célula, tudo bem? Aí é o seguinte, coloquei aquela definição ali em rosa porque nas últimas aulas a gente veio falando sobre como a gente classifica uma espécie. Quais são as definições? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Uma espécie por si só, ela é um grupo de organismos capazes de cruzar e deixar descendentes férteis na sua grande maioria, né? Tem que ser assim. É fácil você entender isso para um cachorro, para um gato, para um ser humano. Agora, então o vírus, por que que eu vou falar que é da família da espécie coronavírus, como a gente está falando hoje, ou da espécie influenza? Eles não se reproduzem entre si, sexualmente. Na verdade, o que vai acontecer aí é o seguinte, vai ser enquadrado da mesma espécie viral todo qualquer vírus que tenha o mesmo tipo de material genético, material genômico. Veja, uma espécie viral compreende o grupo de vírus que compartilham a mesma informação genômica. Isso significa que eles são iguais? Não é que eles são iguais 100%, não. Mas eles têm traços muito iguais de parentesco. Então eles lotam uma mesma espécie viral, tá certo? Então quando eles tiverem o mesmo traço gênico no DNA ou no RNA, por que agora no DNA ou no RNA? Porque vocês vão ver que os vírus vão apresentar um desses dois ácidos nucleicos. Ou o DNA ou o RNA. Ele não vai apresentar os dois como seres vivos. Aí está em outra diferença. Os seres vivos, seja uma bactéria, um protozoário, um fungo, qualquer um deles, eles apresentam dois materiais genéticos. Dois ácidos nucleicos, o DNA que forma os genes, os cromossomos e também o RNA que é o capaz de sinalizar a síntese de proteínas. Assim, vai levar a informação do DNA para fora do núcleo. Essa é a função do RNA. Mas os vírus eles apresentam sua informação vital de replicação, ou numa molécula única de DNA ou numa molécula única de RNA. Ou seja, ele é, ele não apresenta os dois ácidos nucleicos ao mesmo tempo. Mais à frente a gente vai falar que tem vírus então de DNA, de RNA e tem aqueles que são de RNA e transformam o seu material genético em DNA. É bem complexo o estudo dos vírus. Na verdade, ele é tão complexo que ele é bem novo. A gente pouco sabe de vírus aí nos últimos 100 anos, que é quando a gente descobriu essas minúsculas criaturas de escala nanométrica. Veja, eu estou usando esses termos, organismos, criaturas, mas não são de verdade vivos. É mais para a gente entender o que seria. É mais para a gente contextualizar. Mas eu sei que eles não são vivos e assim você precisa saber também. Então nos últimos 100 anos que a gente teve algum avanço na pesquisa viral. Porque é complexa. Você precisa de super microscópios, você precisa de trabalhar com cobaias. Por que trabalhar com cobaias? Porque como esse cara, esse vírus, ele é um cristal inerte, sem função, sem movimento, sem nada aqui no ar, na nossa volta. Ele só vai trabalhar parecido com o ser vivo, com alguma coisa parecida com o ser vivo quando ele estiver dentro de uma célula. Então ele vai precisar invadir células. E quando ele invadir células, ele vai tomar o controle da célula e vai ali trabalhar com a sua replicação, que nada mais é do que a sua reprodução. Então você precisa ter cobaia. E algumas vezes o vírus é letal, o vírus mata a cobaia e você precisa estar renovando cobaia. Além do fato que a gente pesquisa muito mais, é claro, as doenças relativas ao homem. A gente não fica pesquisando muito vírus, por exemplo, de batata ou vírus que dá no café ou vírus que dá, enfim, na ameba. Tá entendendo? Então, aí trabalhar com cobaia humana, como é que é? No hospital, você tem que esperar que a pessoa chegue lá doente, porque você não vai contaminar ninguém, para conseguir pesquisar. Então o avanço ao longo do estudo dos vírus, ele foi um pouco lento, ele é um pouco lento. Uma coisa que a gente conseguiu com o estudo dos vírus, isso é uma informação muito crítica e importante nesses nossos dias, quando a gente vive uma pandemia muito grave e acentuada do grupo coronavírus, é o seguinte. Tudo que a gente descobriu sobre vírus, nos mostra que até o momento, a melhor coisa que a gente tem a fazer é a prevenção. Nós não temos muito combate direto ao vírus, porque qualquer vírus, seja ele qual for, ele não aceita ser combatido diretamente. Como que ele não dá para combater diretamente? Por conta das características que eu vou listar aqui, gente. Veja só, quando você tem um ser vivo, e esse ser vivo apresenta uma célula, eu vou atacar essa célula de alguma forma para que essa célula, vamos lá, se despedace, para que essa célula pare a produção de energia dentro dela, para que essa célula pare de se reproduzir, para que essa célula tenha o seu DNA afetado, enfim, eu vou tentar parar algum dos mecanismos vitais desse organismo vivo celulado. Então sucede para bactéria, para protozoa e para fungo. Agora, quando eu tenho um vírus que não tem célula, veja, ele vai invadir uma célula específica, seja ela de um ser humano ou de outro animal, eu vou ter que bombardear a própria célula hospedeira para conseguir atacar o vírus. E às vezes você não pode se dar o luxo de bombardear essa célula hospedeira, porque se você perder e matar essa célula hospedeira que tem em você, você vai acabar sofrendo danos graves, danos às vezes reversíveis e podendo até morrer. Então os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Quer dizer o que com essa frase? Não existe vírus que não seja parasita, não existe vírus que não seja intracelular. Pessoal, muitas doenças que nós conhecemos não são intracelulares. Quer dizer o que? Quer dizer que ela está no nosso corpo, o parasita está lhe rolando, mas ele não está dentro da célula, ele está rolando no sangue, ele está rolando no fluido, no tecido, ele está andando para lá e para cá. Aí ele é mais detectável, anticorpos podem pegá-lo, matrófagos e células brancas podem fagocitá-lo e destruí-lo. Remédios podem agredi-lo. Porque a gente toma um remédio, o remédio vai ali achar, impregnar aquele tecido e vai matar aquele indivíduo. Agora, quando o parasita é intracelular, ele se esconde muito bem dentro da célula. Então você precisa envenenar essa célula com remédios para que essa célula morra e leve junto o vírus. Só que volta, não podemos às vezes matar todos os tipos de células. Tem células que são muito caras e importantes para nós. Se a gente matar essas células, a gente vai morrer também. Ou a gente vai ter danos irreversíveis, está entendendo? Então é aí que está a dinâmica, é um problema grave que tem a você controlar uma doença viral. É muito complexo. E aí a gente vai acabar com uma série de achismos aí da sociedade. Porque, por exemplo, se eu tomar um remédio, está entendendo? Para atacar um vírus, veja, ele vai ter que ser absorvido pelas células, né? Que são todas as células do teu corpo que vão absorver esse remédio. Mas as células que estão infectadas, elas vão ter que absorver com máxima quantidade para conseguir atacar o vírus, ou seja, matar o vírus, né? Que não é vivo, mas que está com metabolismo eficiente dentro da célula e muitas vezes vai acabar até matando a própria célula. Ou ainda outras coisas, como, por exemplo, vou tomar remédios para me prevenir de vírus. Como assim? Você não consegue tomar um remédio que vai criar um escudo protetor, né? Bloqueando toda a célula. Como se você colocasse as células do seu corpo numa redoma, porque você toma um comprimido. Isso não existe. Os anticorpos que nós produzimos. Os anticorpos que nós produzimos, eles são vitais no combate ao vírus. Só que quando o vírus ainda não entrou na célula. Eu agora absorvi aqui o vírus através da minha cavidade nasal. Eles teriam o vírus da gripe. Beleza. Se eu tenho anticorpos contra esse vírus da gripe, na hora que ele tentar invadir, os anticorpos vão impedir. Então, ele nem entra na célula. Se ele nem entra, é como se fosse um cristal. Ele não teve função nenhuma. Não vai ter doença alguma, ok? Agora, se ele entra, vai desencadear uma série de sintomas. Vai desencadear uma série de problemas. Então, é muito importante que nós consigamos produzir anticorpos contra os vírus. E como que a gente produz anticorpos contra os vírus? De duas maneiras. Ou você tem a doença de fato. Se você tiver a doença, você vai recuperar-se e produzir anticorpos, memória imunológica contra aquele vírus e se você sobreviver, porque tem vírus que vão matar, né? E a segunda forma seria o método de vacinação. Onde você vai oferecer para o organismo uma forma inerte, uma forma nocauteada, uma forma sem poder destrutivo desse vírus. O teu organismo, o teu sistema de defesa vai reconhecer esse vírus. Vai produzir toda a cartilha imunológica do equipamento de células T, células B, anticorpos, células de memória. Tudo isso vai ficar meio que anotado no teu drive. Quando você receber o vírus ativo na sociedade de alguma forma, os anticorpos já vão ser produzidos, já vão impedir o contato com as células, impedindo que se manifeste a doença. Então é por isso que a vacinação é o método mais eficiente no combate aos vírus. Estou falando aqui do coronavírus, estou falando de todos os vírus do mundo. Nós, como humanidade, não chegamos ao ponto de descobrir um remédio que seja antiviral. Não existe isso. Os antivirais são remédios que inibem ou diminuem sintomas, mas eles não atacam o vírus. Se você está com gripe, vai lá e toma um remédio para gripe. É um remédio que diminui a coriza, a dor de cabeça, a lacrimia de ação, enfim, uma série de inchaço, cansaço que a gripe dá e todo o resto vai continuar acontecendo. Quer dizer, você vai deixar o vírus agir dentro de você, ele vai ser produzido o quanto ele quiser e quando ele acabar, estiver cansado, ele vai sair simplesmente do teu corpo. Ele usou o teu corpo todo o tempo e você tomou remédio para aliviar os sintomas. Você achava que você tomou aquele remédio para melhorar, mas você não melhora com isso. Na verdade, remédio que combate o agente infectante seriam os antibióticos. Os antibióticos servem para combate à bactéria, porque eles combatem seres vírus. Tá bom? Então vamos lá que a gente vai explicar tudo isso que está aqui no quadro depois dessa grande introdução que eu fiz. Vamos lá. Então olha só pessoal, olha só os tópicos que eu coloquei aqui sobre as características dos vírus. Não apresentam células, isso é uma máxima definitiva, isso aqui é um tópico muito importante. Há celulados, né? A gente já falou. Esse junto com o segundo ali que é, são parasitas intracelulares obrigatórios. São os maiores termos, as maiores características dos vírus. A partir delas surgem todas as outras, tá? Bom, depois pessoal, a gente vai ver que ele não possui metabolismo próprio. O que que quer dizer não possuir metabolismo próprio? Não tem respiração, não tem divisão celular como mitose, meiose, não tem síntese de proteína, eles não respiram, tá? Eles só fazem um único tipo de processo metabólico que é a sua própria reprodução ou replicação. Só que na verdade não são eles mesmos que fazem isso. Eles utilizam toda a maquinaria celular para fazer isso. Então quer dizer, o vírus ele não tem uma estrutura capaz de fazê-lo e de se reproduzir. Ele não tem, ele precisa invadir uma célula para poder se replicar. É como se você tivesse um livro e quisesse fazer cópia desse livro. Você quer fazer cópia desse livro, você não tem uma copiadora, você não tem uma máquina de enxergos. Você precisa ir num lugar para usar o aparelho dali para copiar aquele livro. Então na verdade um vírus é assim. Ele tem a sua fórmula, seu genoma e ele quer fazer cópia desse genoma para ele continuar a sua existência multiplicando. Só que na verdade ele vai precisar invadir uma célula para usar os ribossomos da célula, os aminoácidos da célula, a energia da célula e aí vai conseguir reproduzir fazendo várias cópias. Só que nesse momento em que ele invadir essa célula para fazer isso tudo, ele vai paralisar as funções daquela célula. Então às vezes aquela célula produziria um hormônio importante para você. Ou uma outra coisa, ela vai parar de fazer aquilo porque agora ela vai estar totalmente voltada para as atividades virais. Ela só vai saber que o vírus existe, então ela só vai trabalhar em função do vírus. Então tá lá ó. Possui genes que realizam apenas a sua replicação. Esses genes estão no genoma do vírus e depois que ele infecta a célula eles podem ir para o citoplasma para a síntese de proteína, né? Ou podem invadir o núcleo. Existem dois grupos de vírus. Os vírus que vão invadir e já vão logo começar a síntese de proteína no citoplasma mesmo. E existem vírus que depois de invadir eles vão para o núcleo, colam o seu material genético junto do DNA, né? Fundem o material genético junto com o DNA principal da pessoa, né? Do ser vivo ali. Ou ainda essa outra maneira. Ele vai trabalhar de uma dessas duas formas, tá certo? Imóveis inércios, quer dizer, ele não tem um mecanismo de chegar até você. Você é que vai fazer com que ele seja transmitido. Espirros, gotículas, veiculada pela água, animais vão produzir, vão transmitir vírus, né? De alguma forma, na grande maioria. Também plantas podem ter vírus, bactérias, vírus, fungos. Os vírus existem para todos os grupos de seres vivos, tá bom? Apresentam especificidade para algumas células dos seres vivos. Então veja, se ele é um vírus da gripe, não adianta. Ele não vai invadir a célula epitelial. Ele não tem capacidade de invadir a célula epitelial. Ele vai atacar células respiratórias, tá? Se ele é um vírus, é... Tô agora tendo que lembrar aqui outras coisas, né? Mas ele é um vírus que ataca o sistema nervoso, por exemplo, na polionielite, por aí. Ele vai atacar células nervosas. Ele não vai ter chance de atacar, por exemplo, o trato digestório, digestivo, não vai. Ou células do sangue. Ele vai ser sempre específico para um tipo de célula. E essa é a sua célula-alvo. É aquela que será hospedeira, né? Quando ele penetrar ali e ancorar, ele vai invadir apenas esse tipo de célula específica. Ao invadir uma célula, comanda todo o metabolismo celular. Isso nós já falamos. Vamos agora ver aqui quais são os tipos de vírus e aprofundar um pouquinho mais nessa ideia, nesse grupo tão importante. Bom, pessoal. Estava falando para vocês que a estrutura de um vírus é uma coisa bem simples. Ele é uma cápsula, uma capa de proteína que vai ser parecida com um cristal onde lá dentro encontra-se uma molécula de ácido nucleico. Pode ser DNA ou RNA. Aqui a gente já vê logo isso. Você tem uma estrutura proteica em azul que é chamada de capsídeo. É isso daqui que se parece com um cristal. E lá dentro você tem uma moléculazinha de RNA com algumas enzimas importantes para o vírus. podem ser enzimas que vão ajudar no seu processo de replicação que ele já fez consigo mesmo, tá? Essas enzimas. Veja. Essa daqui é uma molécula de RNA porque ela só tem uma fita. Se tivessem duas fitas entrelaçadas seria uma molécula de DNA. Isso vai variar na espécie viral também. Eles têm vírus de DNA e outros de RNA, tá bom? Agora veja como é super simples. Acelerado aqui é o capsídeo em azul. Você tem algumas outras proteínas de ancoragem. Basicamente elas vão ancorar ou de maneira adesiva colar na célula. E aí essa célula pode fagocitar esse vírus e ele acaba entrando ali, né? De certa forma o seu DNA, o seu material genético vai agora atuar dentro da célula. E esse tipo aqui, né? Vamos chamá-lo de tipo 1, que eu estou explicando agora. É o tipo de vírus não envelopado. Ele possivelmente é um dos mais simples dentro dos vírus, né? Adenovírus, rinovírus, são vírus não envelopados. Eles não têm envelope. Já já você vai saber o que é o envelope, ele está ali na frente. O tipo 2 aqui, ó. É o bacteriófago. Esse daqui é o bacteriófago T4. Na verdade, o bacteriófago é o vírus mais estudado pelos cientistas na história. É por isso que temos muitas questões sobre os bacteriófagos. Eu vou ensinar para vocês algumas coisas sobre os bacteriófagos, tá? Porque a gente já pesquisou ele muito. É muito difícil eu te dar ferramentas e te ensinar coisas de vírus novos. Por exemplo, vamos só falar aqui da família coronavírus. Veja, a gente já estudou, né? E antes mesmo da pandemia, a gente já conhecia a família coronavírus. Existem algumas coisas ali que a gente já conhece. Mas não é o todo dessa grande família. Como, por exemplo, a sua grande capacidade mutagênica que a gente viu. Então existem muitas lacunas ali que a pesquisa, a ciência ainda não decifrou. Agora, o bacteriófago é um vírus totalmente estudado. Então é por isso que ele está nos livros didáticos. Por quê? Porque a gente vai ensinar perfeitamente aquilo que a gente já conhece. A partir dali, a gente continua a pesquisa. E existe pesquisa para muitos livros do momento, tá? Por que o nome dele é bacteriófago? Porque ele infecta bactéria. Fago é um termo que significa comer. E bactérias, né? Então ele come, ou seja, ele mata bactérias. Por isso é o nome bacteriófago. Ele tem uma forma aracnoide assim, né? Na verdade, ele é um capsídeo. O nome capsídeo é sempre a cápsula de proteína que protege o material genético. Nesse caso, o DNA, tá aqui dentro, ó. E aí ele vai ter uma bainha feita de proteína também. Essa bainha é como se fosse uma estrutura que injeta o DNA, o material genético. É como se fosse uma agulha. E ele vai ter uma estrutura de fibras proteicas que constitui a cauda dele. É um sistema de ancoramento. Ele vai se posicionar assim, né? Como se fosse uma sonda, do nada, ele sobrevoou. Caiu em cima da célula. E agora essas proteínas adesivas se fixam, ancoram na membrana celular. Ele vai arriar a bainha e vai injetar o material genético lá no citoplasma da célula. Aí ele vai começar a fazer seu mecanismo de replicação. Como depois eu vou mostrar pra vocês melhor, tá? Aquele terceiro tipo aqui, ó. É o mais comum e importante pra gente estudar relativo às doenças humanas. É o vírus envelopado. O vírus envelopado ele se chama assim porque além do capsídeo, que você já aprendeu, tá aqui em azul, ó. Esse aqui é o capsídeo. Veja, esse daqui só tem o capsídeo, tá vendo? Além do capsídeo, o vírus envelopado tem um envelope. O envelope é essa estrutura branca com bolinha e tracinho aqui que está em volta do capsídeo. E, professor, o que é o envelope? Eu coloquei aqui o envelope MP. Isso porque o envelope ele nada mais é do que um pedaço da membrana plasmática do próprio vírus, tá? Mas que membrana plasmática do vírus, professor? O vírus não tem célula, não tem membrana plasmática? Pois é, ele não tem, mas quando ele sair da célula alvo, hospedeira dele, ele vai roubar um pedacinho dessa membrana plasmática. Então é como se, depois eu faço isso aqui melhor num esquema pra vocês, mas é como se você tivesse ali o vírus ali dentro, né? E quando ele fosse sair, né? Sair da célula, ele pressionasse a membrana e conforme ele pressiona a membrana, ele acaba roubando um pedacinho dessa membrana que envolve totalmente esse vírus. E aí qual é a vantagem? Bom, ele não é uma célula, mas ele se parece com uma. Porque qualquer cara que olhar de fora, né, como um anticorpo, uma célula de defesa, uma célula branca, vai olhar o envelope. E conforme olhar o envelope, vai ver que se parece com a célula, que na verdade é uma estrutura normal, uma estrutura não doente, tá? É uma célula convencional, né? Na verdade é isso que é o envelope. O envelope protege um conteúdo que é uma carta que tá ali dentro. Você não sabe qual é o conteúdo, mas você sabe o que é o envelope. Então, quando você vê um vírus, o teu sistema de defesa vê o vírus, envelopado, ele identifica como se fosse uma célula normal dentro de você. Já que o envelope dele tem a cara das próprias células que você tem, tem a mesma estrutura de membrana plasmática. Mas por trás, por dentro do envelope, tá escondido o capsídeo viral. Tão infeccioso, né? Tão invasivo, como é o caso ali, daquele ali, que no caso, dois vírus envelopados muito comuns pra nós humanos, né? O HIV, o influenza da gripe. Agora a gente tá falando do Sarkov 2, que é o coronavírus, né? Eles são todos vírus envelopados. E aí eles têm uma maior facilidade de invadir a célula, né? E de não ser identificado por anticorpos. Então a gente precisa estudar alguma estrutura que exista nesse envelope, da qual eu possa produzir anticorpos pra atacar esse vírus. Só que eu preciso produzir anticorpo contra alguma estrutura de envelope que não seja uma coisa que exista nas células normalmente. Tem que ser uma proteína do envelope do vírus apenas. Não pode ser uma proteína que exista nas células, porque senão os anticorpos vão atacar as células também, né? Como por exemplo agora, nas vacinas que estamos desenvolvendo aí o coronavírus, na maioria estão sendo produzidos os anticorpos contra as proteínas spike do envelope relativo ao Sarkov 2. E essas proteínas spike, se você produz anticorpos contra elas, você neutraliza o vírus quando você acabar tendo contato com ele, né? E essas proteínas spike, elas não estão nas células convencionais. Então os anticorpos explosivos não vão atacar as células convencionais do teu corpo. Mas apenas o vírus Sarkov 2, né? Tá certo? Pessoal, essa foi a primeira parte da aula de vírus, tá? Vamos ver as próximas partes aí. Vamos lá! Bem pessoal, preciso mostrar pra vocês ainda como que funciona o vírus de DNA, o vírus de RNA, o retrovírus, como que é o mecanismo de reprodução, replicação deles, como que eles invadem e saem da célula. Preciso explicar como que é o ciclo do bacteriófago, ciclo lístico, ciclo isogênico, que cai bastante em prova. E a gente falar ainda de algumas doenças virais. Como essa aula já ficou um pouquinho grande, tô cortando em duas, tô parando por aqui, tá? E na próxima aula a gente fala um pouquinho mais adentro, mais complexo desses vídeos, tá bom? Ó, um grande abraço pra vocês. Fiquem todos bem. Se cuidem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!